E nós vamos agora ao vivo até Corumbá conversar com a Rafaela Potter. Rafaela, quantas pessoas foram entrevistadas nessa pesquisa aí no município? Bom dia. Bom dia, Gineas. Bom dia a todos. 45 pessoas que moram nas ruas aqui de Corumbá foram ouvidas por essa pesquisa da Prefeitura. 32 homens e 13 mulheres. A maioria dessas pessoas está dentro da faixa etária economicamente ativa da população, que é entre os 20 e os 50 anos. Outro dado que a pesquisa revela também é com relação à escolaridade. Um terço desses entrevistados estudaram apenas até a quarta série. Nós vamos conversar agora com a gerente de políticas sociais aqui de Corumbá, Adelma Galeano, que vai comentar um pouquinho sobre estes e outros resultados da pesquisa. Adelma, Corumbá é uma cidade de fronteira, né? Muita gente vem de fora pra cá e às vezes acaba se envolvendo com álcool, as drogas. Isso é um problema muito grande enfrentado, principalmente pelos moradores de rua? É, porque a Corumbá acaba sendo atrativo, porque o preço da droga aqui realmente é mais barato. E eu entrevistado, eles colocaram que realmente eles estão na rua, nós podemos até afirmar que 90% são dependentes químicos. Então, enquanto você paga um papel de papelote aí, 10, 15 reais, aqui você consegue comprar até por 1 real. Então, fica muito atrativo vir pra Corumbá e a dificuldade maior é, pela comercialização fácil, é difícil querer voltar pra sua cidade de origem. E também foi comprovado que aqui 33% são de Corumbá, então são moradores daqui. Mas 70%, 77%, vamos colocar aqui assim, estão vindo de outros locais do Brasil inteiro. Não só aqui do Mato Grosso do Sul também, como o estado de São Paulo, Minas Gerais. E tá sendo feito um trabalho que na Prefeitura, ao longo desses, já vamos colocar uns 2, 3 anos, de abordagem desses moradores. Só que eles recusam qualquer tipo de ajuda. Na primeira abordagem até fácil, você conversa, você convence. Mas quando você volta com a ação efetiva, até pra oferecer uma moradia, já tem uma recusa por parte deles. Eles colocam que o álcool é muito difícil também, porque não é só a droga em si, a cocaína, o crack, mas também o álcool é muito forte aqui em Corumbá. E eles colocam que eles não são dependentes do álcool. Por isso a dificuldade maior do tratamento. Enquanto o dependente não se conscientizar de que ele é um doente, que ele precisa de ajuda médica, fica complicado qualquer tipo de política, não só sociais, também como política na área da saúde. Adelma, agora dentro deste perfil que vocês analisaram, né, após a pesquisa, quais são os trabalhos que ou serão efetivos agora, ou que já são feitos com relação a esses moradores de rua, pra tentar tirá-los mesmo dessa situação? Olha, nós já oferecemos, né, a assistente social chegou até a oferecer casas pra questão dos idosos. Nós temos um condomínio dos idosos e nós temos um casal que já tá com 60 anos, mas ele recusou. Então já oferecemos moradia. Nós criamos aqui o albergue, antigo albergue, que hoje chama-se Casa de Passagem. Lá tem uma equipe hoje de reinserção social, conta com psicólogos, assistentes sociais. Nós temos um pedagogo que faz um trabalho, quando a abordagem social, que é o CREAS, recolhe essas pessoas e moradores de rua, leva pra Casa de Passagem. E lá é feito todo um trabalho psicossocial com esses moradores de rua. Porque não adianta só tirá-los da rua. Você tem que tirar e oferecer, realmente, primeiro uma ajuda psicológica, no nosso caso psicossocial, depois, realmente, oferecer um curso de qualificação que a Casa de Passagem vem fazendo, por meio do Centro de Qualificação Profissional, pra depois fazer a inserção no mercado de trabalho. E o que a gente tem falado muito, que a população precisa também se conscientizar que um real que ela está dando, ela está financiando o uso da droga e do álcool aqui em Corumbá. Então, por isso, a gente pede pra população que evite dar esmola pras pessoas. Faça encaminhamento, encaminhe pros órgãos, realmente, hoje, público, que nós temos como atendê-los. Muito obrigada pelas informações. Adelma, a Ginês é com você. Ok, Rafaela. Obrigado pelas informações. Obrigado, Adelma, também, pelos esclarecimentos. Obrigado. Obrigado.